Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite aí, feira de gado e passiga, todos os sábados, da manhã às 11, é pequenininha pessoal, mas toda semana tem, vamos aí, feira de gado e passiga, é por ural, vocês podem ver uns bezerra e maldona não tá aí, e muita gente também pessoal, não gosta de dizer o preço certo ou correto, tem gente que não gosta de dizer preço, essa vaca paredinha aqui, uma vaca paredinha, não sei se pode ver aí, boa para recriar, vatinha boa aí para recriar aí, uma bezerrinha, tem esses três bezerrinhas até maldona, deixa eu ir para o rádio para mostrar a vocês, os bezerrinhas bom para recriar aí, a partir de 1.900, 1.900 reais a partir do bezerra aí, o mais barato, para recriar, para recriar, para recriar, para recriar, para recriar, a Deus que ele tanto com saúde, você não perde nada, é, vocês podem ver aí, é boa e limpinha, eu estrangei os bezerros aí, a partir de 1.900 pessoal aí, até 2.500, a partir de 1.900 reais a partir do bezerra aí, é pequenininha, mas toda semana tem, hoje tem mais pouco, o gado e a semana passada, semana passada tinha mais gado, tem 5.900 reais a partir do bezerra aí, três garrotas aqui, pão de abate já, e deu dano desses garrotas, ver se vejo dano aqui para dizer o preço aí para vocês aí, três garrotas bom, esses dois mochos aí pessoal, o menino está pedindo 8.000, esses dois bezerros mochos aí, o outro está vendendo menino aí, não falo o preço não, esses dois mochos aí está pedindo 8.000, 8.000 reais, vocês podem ver aí, eu voltei para a varinha parede ainda, o dono não chegou ainda, dessa varinha parede eu vou dizer o preço para vocês aí, dessas garrotas aí, lembrando pessoal, a feira de passeio todos os sábados, das 5 da manhã às 11, vocês podem ver aí, sentida ao hospital, você vindo ao sentida ao hospital, para chegar na ponta e você vai ver a filha ligada e a pequenininha, mas toda semana tem, vocês podem ver aí, todo sábado tem, das 5 da manhã às 11, se vocês estão gostando do vídeo aí, se inscreve no canal, dê um like, compartilha o vídeo, viatório Fábio Santos, valeu pessoal!